E eu tô aqui de volta no Açaí, eles estão começando o ano com novidade pra você. Acredite que já em janeiro, a primeira terça-feira de janeiro, já tem terça-feira especial aqui na Açaí. Isso, toda terça-feira passa a ser especial também. Bom, com certeza que você sabe que você encontra aquele preço bem pequenininho, você que tem lanchonete, que tem padaria, que faz congelados pra fora, tem que conhecer a Açaí Atacadista, porque aqui você encontra precinhos assim, ó. Vem cá, dá só uma olhadinha nessa presuntina perdigão. Aqui você vai encontrar por apenas R$2,65 o quilo, gente, R$2,65 o quilo. Agora, calabresa que não dá pra faltar na pizza, tá? A verdadeira calabresa. Sadia. Sadia. Apenas R$3,39 o quilo. R$3,39. R$3,39, quase de graça mesmo. Tem que repetir, porque senão o pessoal não vai acreditar. Aqui você encontra também, tudo bem, gente, tem sempre muita gente comprando aqui na Açaí. Peito de frango congelado, tá? Da Chapecó, quanto, Ju? R$2,35. R$2,35. É maluco, é mesmo. Apesar que já passou o Natal, mas eles ainda continuam em clima de festa aqui, né? Olha, eles são muito boas. Peito de peru. Não, peru. Que peito de peru? É o peru de verdade. É o peru congelado. Temperado. É o peru sadia. Quanto, Juliano? R$2,95 o quilo, repito. R$2,95 o quilo do peru, pelo amor de Deus. E agora tem mais promoção aqui. Aqui você encontra muita variedade também em requeijão. Sabe que o requeijão é açaí, é que você encontra aqui, feito por eles mesmos, com aquele preço legal. Farinha de trigo, sol, 5 quilos. Quanto, Juliane? Farinha de trigo especial, sol, apenas R$2,85. R$2,85 o pacote de 5 quilos. Agora ainda tem panetone. Vem pra cá que eu vou te mostrar. É um panetone gostoso. Inclusive nós do Shop Tour aqui experimentamos esse panetone, o Golden Cake, muito gostoso. A importação própria da Argentina, abaixo do custo. Quentos gramas? Quentos gramas ou meio quilo, apenas R$1,95 a unidade. R$1,95. Se você não conhece esse lugar aqui, açaí atacadista, vem pra cá. Você vai ganhar muito dinheiro, porque você vai encontrar muita variedade. Você encontra esse preço baixo. Você encontra a partir de janeiro, a terça-feira especial também, né, Juliane? E lembrando que até o dia 30 estaríamos abertos até as 19 horas. E essa promoção vai do dia 28 agora até o dia 3 de janeiro. Olha, tem tempo ainda, né? Isso, e não esqueça, R$2,94,6 mil, qualidade e preço, como você nunca viu. Que você nunca viu. É isso aí. É isso aí. E açaí é isso aí mesmo. E aquele feliz... Aproveitando, aproveitando. Aos nossos amigos, clientes, fornecedores, parceiros, grandes parceiros, feliz 97. Feliz 97 mesmo. Eu também quero desejar pra você que assistiu o Shop Tour. Pra você que comprou muita coisa que nós oferecemos, muitas promoções que o nosso programa oferece pra você. E olha, açaí é um lugar que você tem que conhecer, porque açaí é isso aí. 294-6000 é o telefone da Açaí.